Tirando o fato que eu tô parecendo o alfinete, começa aqui o primeiro daily vlog do canal. Tomando aqui um café da manhã, que na verdade hoje não tem café, hoje é só suco mesmo, porque não tem. Quando se mora sozinho, às vezes acontece disso, tá ligado? Ih, mas não tá dourado ainda. Eu espero dar uma dourada primeiro. Eu tô testando a GoPro, que vocês viram o unboxing, né? Vou mostrar aqui pra vocês, peraí. Ó, essa Rio 7 White, né? Nossa, eu tô parecendo um alfinete pra caramba. Mas tá bom, é só nesse vídeo, depois eu... É porque meu cabelo tá zoado, eu coloquei a touca, beleza? Enquanto tá tostando o pão lá, vai trocar a ideia. Aqui, ó. Ontem eu fiz o unboxing aqui, das pecinhas da GoPro. Essa semana eu vou testar ela, e depois eu vou fazer um review completão, beleza? Agora é cedinho, eu tô me arrumando aqui pra trabalhar, daqui a pouco eu vou mostrar as imagens do meu trabalho. Mas ainda tem um tempinho ainda, dá pra descansar um pouco ainda. Eu realmente acordo cedo, leio um pouco, faço alguma coisa bem útil, e depois eu vou trabalhar. E é isso, agora eu tenho que me arrumar pra trabalhar. Bem-vindo ao Daily Vlog aqui do canal. Quente. Sempre esqueço o negócio ligado. Tem uma obra aqui do lado, os caras, meu, seis e meia da manhã já começam a bater martelo aqui já, mano. Eu sou muito eclético quando se fala de música. Eu não sei se a palavra eclética, ela está diretamente relacionada à música. Mas, enfim, geralmente eu tomo café da manhã ouvindo esses negócios aqui, ó. Deixa eu ver. É isso mesmo, eu ainda não tenho tábua de passar roupa, então vai na cama mesmo. Ó, galera, se liga aqui. O Paulinho tá aqui só na expectativa. Estamos aqui na Vandré Veículos, ó. E nos bastidores você encontra isso aqui, ó. Mostra aí, Josi. Caldo de mandioca com calabresa. É, é porque tá frio, entendeu? Então a gente vai, todo mundo vai almoçar aqui na Vandré Veículos e olha aqui, ó. Comemorando o sucesso da Vandré. Sucesso. Em Cambuí. Você quer saber como é que é os bastidores da Vandré Veículos? É assim. Ó, a gente recebe flores. Entendeu? A gente tem aqui, ó, é, Mocotó. Mocotó não, o que que é? Hoje não tem. Ó, enquanto isso tá esquentando um cafezinho aqui, uma aguinha fazer café, entendeu? É assim. Trabalhar na Vandré Veículos é assim, entendeu? Gente, isso aqui é o que a gente faz durante os momentos de... Tensão. Oi, Joram. Ou de tensão, né? Aqui, ó, ó. Você vai comemorar a chuva e o nosso verão. Ó, daqui, depois que todo mundo terminar aqui, já vão voltar a atender os clientes. Isso. Então, assim, aqui é frenético o tempo todo. É só alegria. É só alegria. Eu pus a cadeira aqui, o Paulinho pegou a cadeira. O Joelson e o Hélio não podem saber disso, porque eles também não participam. Eles são tudo chatos. É só nós. Exatamente. O Joelson e o Hélio tá tirado. Exatamente. Segundo tempo. Sofudo. Sofudo aí, Leila. Nossa, agora eu coloquei mais do que no começo. Ele é sofudo. Sofudo. Vou indo para o terceiro round, né? Terceiro? Não, vem cá, ué. Eu ia te cobrar. A gente amou com ele. Eu vou pro terceiro prato, já. Nossa, o Paulinho já comeu. Olha aqui, cara. Você é o cara mais sofudo da loja. Terceiro do Paulinho, ó. Nossa, o Paulinho. A Josi também é o terceiro rato. É, a Josi já não. Eu não fiz mais. Ixi. E ali embaixo, eu até assustei, rapaz. Eu lavo você. Cadê a motovol? Ah, uuuh. Fuba. Fuba, Zana. Ah, leilão? Gabriel, eu passo para receber a glória. Agora, nas três horas. Antes que a gente desiste. Canetinha do Santander. Para assinar o contratinho. Muito prazer, meu amigo. Ó, parabéns, cara. Vai ganhar o Paulinho? Cadê o Paulinho? O Paulinho? Agora você vai dar o seu. Cadê o meu? Cadê o meu? Não pode, não. O pior é que não sei se esse aqui, ó. Tá vencendo hoje, ó. 6,9. Eu vou ganhar o Paulinho, não vai dar pra fazer. Vai tirar a motovol. Vai, vai, vai. Aqui, mano. Então, é assinatura, então. É, tem que ser. Pode ser assinatura, porque eu sou CNH. Melhor carro que você vai comprar, cara. Ô, cara, parabéns, cara. Isso é muito bom, mano. Eu vou ganhar um... Um copo de trufa, viu? Fala, galera. Beleza? Estou testando aqui o áudio da câmera. Vamos ver se vai ser bom. Galera, deve ser umas 10 horas da noite. E aí, galera? Uhul! Se liga no bagulho! Preciso passar aqui no supermercado. Tá aberto ainda, né? Tá. Comprar uns bagulho ali pra comer, mano. Já comprei aqui as coisas. Tava filmando ali, daí o segurança começou embaçado, aí eu parei. Tá bom. É, vou embora pra casa agora e preparar um pano pra mim. Ai. Ai, graças a Deus. Cheguei em casa. Galera, vou falar pra vocês, viu? Acabei de tirar aqui em casa aqui, ó. Esse aqui é meu filtro. Eu tô tendo um problema com ele porque ele é novo. Tá vendo ali, ó? Tá cheio d'água, só que a água tá com gosto, mano. E não é muito bom. Tem que ficar trocando a água até ficar... Até ficar da hora. Deixa eu ver se ainda tá com gosto, peraí. Nossa, já diminuiu bem já. Dá pra tomar. Filtro de barra é da hora. O problema é que fica gosto no começo. Depois ele fica normal. Mas até ele... É, não sei como é que chama. Até ele limpar. Até ele acostumar. Sei lá. Ele fica... Aqui é onde eu gravo cozinha no sponsor, ó. Tá vendo? Ah, já vou colocar a adesivinha da GoPro aqui, ó. No cenário. Do cozinha no sponsor. Aqui é onde a gente grava. Eu e a Júlia. Onde a gente grava o cozinha no sponsor. Galera, você já percebeu que tá tendo vídeo todo dia aqui, né? Então já vai se inscrevendo aqui no canal, beleza? Eu vou colocar a GoPro aqui agora no... No meu capacete. Daqui a pouco. Vou tomar uma ducha agora. Editar esse daily aqui. Ó como é que é a minha tela aqui, ó. Galera, sou apaixonado por Fórmula 1, cara. É um esporte que eu não... Opa. Fórmula 1 é um esporte que eu não assistia, não acompanhava. Comecei a acompanhar o ano passado. E eu vou falar uma coisa pra vocês, mano. Se vocês querem emoção... Nossa, parei de gravar. Parei de gravar. Olha que cabelinho feio, mano. Pera aí, vou tomar banho. Galera, se liga aqui, ó. Ó o que que eu vou fazer. Eu vou colar, ó. Eu preciso colar esse suporte em algum lugar aqui. Mas como é que eu vou colar esse negócio, cara? Lascou, velho. Vou colar aqui, mano. Tá vendo? Ó, tá vendo? Esse aqui que é um pouco curvo. Então. Eu preciso colar ele aqui. Mas tem essa parada aqui, ó. Aqui, vamos ver. Não, não dá também. Não fica. A pampa de lado também não dá. Aqui. De lado fica perfeito, ó. Ah, sei lá o que eu vou fazer, mano. Eu não sei o que que eu vou fazer. Dá pra colar aqui, ó. Fica bem preso. Fica bem encostado aqui. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you. Fica de conta que é a GoPro, certo? Não tá aqui, mas faz de conta que é. Promete? Eu não sei se eu quero, mano. Aqui não, mano. Eu queria o bagulho aqui, ó. Tá ligado? Eu queria ela aqui, mano. Ó. Se liga o bagulho. Aqui na cara mesmo, tá ligado? Eu vou dar um jeito de fixar esse bagulho aqui. Não sei como. Mas ele vai ficar aqui. Bom, deixa pra depois. Deixa pra um próximo vídeo. Nem que seja pra eu comprar outro capacete, mano. What you gonna do? What you gonna do when they come for you. Bom, galerinha, o vídeo vai ficando por aqui agora, ó. Tem uma missão. E eu não vou falhar. De postar um videozinho todo dia pra vocês. Se liga aqui. Não, se eu falhar é porque o meu computador não funcionou. Não tá querendo... Ah, abriu agora. Premiere. Eu edito no Premiere, tá, galera? Pra quem pergunta. Mas a gente pergunta. Onde que eu edito? Um vídeo todo dia. Beleza? Quando não for vlog, vai ser outra coisa. Vai ser tipo... Cozinha no Sponso. Cozinha no Sponso tá saindo toda terça, beleza? Então, já vai se ligando aí nas 10. Galera, então é isso aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até amanhã. E tchau. Se inscreve no canal. Assista esse vídeo que tá aqui, ó. Do lado. Beleza? É nóis. Valeu. Pao. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto